Aprender na prática. É assim que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ajuda a democratizar a divulgação científica. Em Campinas, no interior de São Paulo, o evento acontece na Lagoa do Taquarau, lugar bastante frequentado por praticantes de atividades físicas. Tudo a ver com o tema deste ano, que é ciência, saúde e esporte. Sem dúvida, quem faz a maior festa são eles. Eles tocam em tudo, conversam sobre o que vem, prestam atenção em cada explicação. A ideia do evento é estimular, principalmente nas crianças e jovens, o interesse pela ciência e tecnologia. E aqui é assim. Em meio à diversão e brincadeira, eles também têm acesso a temas de pesquisa que são importantes para o desenvolvimento do país. Elayne tem 10 anos e acaba de conhecer o alfabeto Braille e aproveitou para escrever o nome na outra linguagem. Fascinante para mim, sabe? Eu amei esse alfabeto, sabe? Esse alfabeto é bem mais fácil de decifrar. Eu gostei demais. De acordo com a professora, as exposições contribuem com o que é ensinado na aula regular. É que eles estão tendo a oportunidade de ver materiais mais concretos, fazer experiências, complementa o nosso trabalho pedagógico e que também contribui para o ensino e para a aprendizagem dessas crianças. E a garotada não perdeu tempo. Aproveitou para conhecer uma bicicleta diferente. A handbike é uma opção para quem não tem mobilidade nos membros inferiores. Esse aí é o Marcos. É a primeira vez no aparelho e a experiência foi aprovada. Ela é bem estratégica. Eu acho que é muito provável ter uma bicicleta dessa em casa. Criado em julho de 2012, o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva trabalha com soluções que facilitam o dia a dia de pessoas com deficiência. A nossa missão é, de fato, fazer com que a tecnologia assistiva responda às demandas reais dos usuários dessa tecnologia, que são pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. Invenções e serviços que são concretizados neste lugar. O CTI Renato Archer, que tem infraestrutura especializada e integra pesquisa acadêmica e demandas da indústria. A tecnologia assistiva é uma forma de você tirar essas barreiras do ambiente para a integração das pessoas. Então, nos ambientes de interação humana, você tirar as barreiras que impedem que as diferenças sejam atendidas. A área de tecnologia tridimensional ganha destaque. A impressão 3D ainda está engatinhando, mas já auxilia na otimização do tempo e na personalização quando o assunto é desenvolvimento de protótipos na área médica, por exemplo. Os comandos se tornam realidade por meio de máquinas como essa, que trabalham principalmente com plástico, metal e gesso. O pesquisador apresenta alguns produtos, como maquetes táteis com caracteres em braile e próteses para reconstrução crânio-facial. Isso viabiliza, baixa custo das cirurgias, você dá uma melhor qualidade de vida para o paciente e permite que ele volte o mais cedo possível no mercado de trabalho. Nesse outro laboratório, o desafio é criar sistemas adaptados a pessoas que, embora com problemas de mobilidade, tem a capacidade cognitiva e de aprendizagem preservada. Esse programa é uma das soluções. Por meio do comando da mão, o usuário com deficiência tem autonomia para executar todas as funções de um mouse. Os ganhos são muito grandes, são muito grandes. Imagina você tirar uma pessoa que está dentro de uma casca, de uma ostra fechada, mas está lá dentro pensando. É emocionante esse tipo de trabalho, realmente é. E aí